É moleques! Bom demais! Eu só fomei a bruxa, só toca a forró do bom E agora tem o whisky, percebeu e eu deixo adoro É fim de semana, eu dou pra condição Se tem mulher bonita, não fico parado não Eu só fomei a bruxa, só toca a forró do bom E agora tem o whisky, percebeu e eu deixo adoro O carro tá limpinho, a grana tá em cima Só vou chamar os mano pra curtir com as menina O carro tá limpinho, a grana tá em cima Só vou chamar os mano pra curtir E elas querem, elas querem, elas querem, elas querem, elas querem E elas querem, elas querem, elas querem Bebê, bebê, bebê E elas querem, elas querem, elas querem dançar E elas querem, elas querem, elas querem Bebê, bebê, bebê E na vida, galera, vai pro Júnior, volte tudo na vida E é fim de semana, eu dou pra condição Se tem mulher bonita, não fico parado não Eu só fomei a bruxa, só toca a forró do bom E agora tem o whisky, percebeu e eu deixo adoro É fim de semana, eu dou pra condição Se tem mulher bonita, não fico parado não Eu só fomei a bruxa, só toca a forró do bom E agora tem o whisky, percebeu e eu deixo adoro O carro tá limpinho, a grana tá em cima Só vou chamar os mano pra curtir com as menina O carro tá limpinho, a grana tá em cima Só vou chamar os mano pra curtir E elas querem, elas querem dançar O carro, 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 o carro Vamos dar uma loucura pro parceiro Aldo Oliveira Galego da Pisadinha, tamo junto, mas não é?